Olá, eu te saúdo. Com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando agora a programação da Igreja Cristã Maranata. Essa é a programação diária, de segunda a sexta, às 17 horas e 30 minutos. Aos sábados, às 13 horas e aos domingos, a partir da 1h30, 1h30 da tarde, você continua conosco durante 1h30 de programação com aquilo que a Igreja Cristã Maranata tem produzido e colocado à sua disposição. Seja bem-vindo ao nosso programa, é uma alegria contar com a sua audiência. E eu quero te dizer que este momento é um momento no qual você tem uma oportunidade de cultuar ao Senhor, de viver alguns instantes na presença de Deus, louvando a Ele, ouvindo a mensagem da parte do Senhor. Você pode terminar a sua tarde com esta experiência gloriosa de sentir a presença de Deus na sua vida. É esse o convite que nós estamos fazendo. Te convidamos a viver isto agora, viver esta experiência agora. E antes de nós começarmos este culto, eu quero te dizer o seguinte. Existe uma forma de você falar conosco. Através deste número que está aparecendo na tela, 0800 707 376. Ou se você preferir, você pode abrir o seu celular, habilitar a câmera dele, do seu celular, e apontar a câmera, a máquina fotográfica que tem no celular, apontar para esse QR Code que está aparecendo aí na tela. O que vai acontecer? Você será redirecionado para o sistema de telefonema, de você poder fazer a ligação, e você vai poder, então, ligar para nós. Eu quero te dizer algumas coisas em relação a esta ligação. Primeiro, ela é gratuita, você não vai pagar nada por isso. Segundo, 24 horas por dia você pode telefonar e haverá alguém pronto para te atender. Terceiro, nós não vamos te pedir nada. Nós queremos apenas orar por você. Queremos transmitir para você a experiência que o Senhor nos deu. Compartilhar com você isso. Guarde esse número, anote na sua agenda, fotografe se quiser. Em algum momento, certamente, você vai precisar, e você vai poder ligar e ter alguém que vai orar por você do outro lado da linha. Repito, 24 horas por dia e a ligação é gratuita. E nós vamos começar agora este culto com uma oração. Hoje, é segunda-feira, é dia de glorificação ao Senhor, de adoração a Deus pela semana que passou, pelas bênçãos recebidas. E já, pela fé, podemos adorar por essa nova semana e por tudo aquilo que Deus vai fazer por nós ao longo dessa semana. Eu te convido agora, se possível, a fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor, vamos dar início a esse momento de culto. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção para as nossas vidas, o perdão pelos nossos pecados. E pela operação do Teu Santo Espírito, Senhor, o acesso à Tua presença, para que haja comunhão contigo. E assim, Senhor, podemos receber a bênção que Tu tens para cada um de nós neste culto. Assim, Senhor, pedimos, nos abençoa, pois oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar um louvor agora. Um louvor que fala da experiência daquele que busca, que busca ao Senhor. Você pode cantar. A letra do hino estará na tela. Você pode adorar ao Senhor. Cultue ao Senhor. Por favor, participe desse momento junto conosco. Vamos adorar o nome do nosso Deus. E certamente, o Senhor te abençurar grandemente. Quando buscamos a Ti, Senhor E com fé pedimos Teu perdão Confessamos os nossos pecados E com Teu sangue nos purifica Renova a nossa comunhão Nossa comunhão Renova a fé Em nossos corações Para que sejamos mais fiéis a Ti E entreguemos Nossas vidas Nossas vidas Cada vez O céu se abre O céu se abre E com poder Os anjos trazem Respostas do Senhor Glorificamos Vão Ao nosso Deus Que está vivo E reina entre nós Renova a nossa comunhão Renova a nossa comunhão Renova a fé Em nossos corações Para que sejamos mais fiéis a Ti E entreguemos E entreguemos Nossas vidas Nossas vidas Cada vez Mais o Teu Cada vez Mais o Teu Glória a Jesus Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Nós vamos continuar louvando ao Senhor Vamos continuar adorando ao nome do nosso Deus Agora com as crianças intermediárias e adolescentes Tem sido uma experiência maravilhosa Cada culto Cantar junto com as nossas crianças A letra do louvor Ela sempre fala profundamente ao nosso coração Vamos louvar ao Senhor E na sequência Nós vamos assistir a mensagem da parte do Senhor Que será trazida pelo pastor Gilson Pereira de Souza E tem como tema Louvor e gratidão Essa canção É para Ti, Jesus Do meu coração Tirei este louvor Meu Deus bendito Glória 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 O meu louvor Pertence só a Ti Teus anjos sempre vão A eles vão me unir Pra sempre glória 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 Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus E apresentar aqui, nesta programação Uma mensagem da parte de Deus Para os nossos corações Como um recado de Deus E essa mensagem da parte de Deus Ela tem como tema Louvor e gratidão a Deus E nós vamos ler esta mensagem A partir de um texto bíblico da Palavra de Deus Que está no livro de Salmos O livro de Salmos, capítulo 113 Do versículo 3 E eu quero agora convidar a sua atenção Para a leitura comigo Deste Salmo Da Palavra de Deus A Palavra de Deus diz assim Desde o nascimento do sol Até ao ocaso Seja louvado O nome do Senhor Amém Glória a Deus Eu quero agora Iniciar dizendo Que nós estamos abordando este tema A respeito do louvor a Deus Porque Na Igreja Cristã Maranata Nós usamos sempre Os nossos cultos Das segundas-feiras Para apresentar a Deus Um culto de louvor De gratidão a Deus Principalmente Em razão daquilo que Deus nos tem concedido Nos fins de semana As bênçãos de grande salvação Aos trabalhos de evangelização E tantos outros motivos que temos Para poder iniciar uma semana Desde ontem, domingo Na presença de Deus Em adoração e gratidão constante Ao Senhor nosso Deus Quando o salmista Expressa Na palavra de Deus Esta frase Tão maravilhosa Desde o nascimento do sol Até ao ocaso Seja louvado O nome do Senhor Ali Ele está nos dando Uma demonstração Nesta palavra De que Tudo o que Deus criou Foi exatamente Para o louvor E adoração Ao nome do Senhor Toda criatura De Deus Na terra Louva a Deus Isto até está escrito Em alguns dos salmos também E principalmente O homem Que Deus criou A sua imagem E a sua semelhança Na verdade O louvor E a gratidão Que parte do coração Do homem É uma resposta A Deus De reconhecimento Por ele ter tido A misericórdia De criar o homem A sua imagem E a sua semelhança O que é interessante Nesta expressão É que nela Podemos lembrar Que nós temos A oportunidade De ao longo De toda A nossa existência Dos nossos dias de vida Poder nos voltar Para o Criador Para o Deus Eterno Que nos criou E nos pôs neste mundo E louvar O seu santo nome Eu usei aqui a expressão O salmista Porque o salmista É o nome dado A aqueles escritores Do livro de Salmos E são chamados Os salmistas Eles escreveram os salmos E os salmos São expressões De louvor E de adoração A Deus E o salmista Davi Por exemplo O rei Davi Escreveu vários salmos Ele sempre colocava Nos seus salmos A sua gratidão A Deus Em razão De tudo aquilo Que Deus Lhe havia concedido Antecedentemente Por exemplo Nos seus salmos O salmista Expressava Como no salmo 98 Versículo 1 Quando ele dizia assim Cantai ao Senhor Um cântico novo Porque o Senhor Fez maravilhas Ou seja Era um cântico Entoado a Deus Cantado a Deus Em razão de algo Que Deus fizera Por ele Antecipadamente Cada batalha vencida Era um novo cântico Cada nova experiência Com Deus Em termos de resposta Que o salmista Recebia da parte de Deus Das suas orações Das suas aflições Para as quais Deus se voltava Para abençoá-lo O salmista Então Compunha Um novo salmo Um novo cântico Ao Senhor Nosso Deus E agora Através desse salmo Número 113 Versículo 3 O salmista Que escreveu Este salmo Ele está dizendo Algo Que é maravilhoso Para nós Porque ele se refere Ao nascimento Do sol Desde o nascimento Do sol A expressão Desde o nascimento Do sol Nos faz lembrar Exatamente Aquilo que acontece Conosco Sem nós sabermos Mas acontece Conosco Todos os dias Antes de amanhecer O dia E o que acontece Conosco Está escrito Na palavra de Deus Como O momento em que As misericórdias De Deus Se renovam Quem escreveu Isso foi um profeta Da Bíblia E foi um profeta Jeremias Quando ele escreveu No capítulo 3 Versículo 22 E 23 O profeta Jeremias Escreveu assim As misericórdias Do Senhor São a causa De não sermos Consumidos Porque as suas misericórdias Não tem fim E ele expressa Mais dizendo Ele diz Que as misericórdias Do Senhor Elas são novas A cada manhã Ou seja O amanhecer Do dia É aquela oportunidade Que temos De saber Que as misericórdias De Deus Estão se renovando Sobre as nossas vidas Ao longo da noite Que passou O orvalho Da sua bênção Não deixou De cair sobre nós Mas a certeza Agora Ao amanhecer Um novo dia É de que Deus Estará renovando Conosco As suas misericórdias E nós Temos muito motivo Para louvar a Deus Por causa disso Glória a Deus Eu quero agora também Convidar a sua atenção Para a expressão Que o salmista usa Quando ele diz Desde o nascimento Do sol Até ao ocaso Ocaso quer dizer Até ao pôr do sol Isso mostra Que ao longo De todo o dia As bênçãos De Deus Não faltam Sobre aqueles Que se voltam Para ele Com o coração Agradecido Em razão De ter recebido Dele As suas As dadivosas Bênçãos Das mãos De Deus O que é notável É que Esse espaço De tempo Durante o dia É o que nós Temos ali Para louvar Ao nosso Deus Porque ao longo De todos os dias Nós temos A certeza De que Deus Está presente Conosco E a maneira Como Deus Usa Para Exercer A sua misericórdia Sobre nós Mas durante O dia inteiro Ela foi Confirmada Pelo seu Filho amado O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Quando o Senhor Jesus disse No livro de Mateus Evangelho segundo Mateus No capítulo 28 Versículo 20 O Senhor Jesus disse Eis que eu estou Convosco Todos os dias Até A consumação Dos séculos E a maneira Como o Senhor Jesus Usou Para estar Conosco Todos os dias Foi através De uma promessa Que ele fez E ele fez Essa promessa Lá no Evangelho De João No capítulo 14 De João Verso 16 Quando ele disse Eu rogarei ao Pai E ele vos enviará Outro Consolador E ele permanecerá Convosco Para sempre Então temos agora Algo notável Nessa expressão Do salmista Porque ele diz assim Desde o nascimento Do sol Até ao ocaso Ou seja Esse é o limite Estabelecido por Deus Para o espaço De tempo Da vida Do homem E em toda E em toda A nossa Existência Terrena Nós iniciamos A nossa existência Naquele dia Em que pela primeira vez Abrimos os nossos olhos Para a luz Do dia E naturalmente Quando iniciamos Ali A nossa existência Iniciamos Com uma certeza De que Um dia Aquele sol Que nasceu Tão risonho Ele terá Que chegar Ao seu Ocaso Certamente Um dia Chegará O momento Em que a nossa Existência Ou a existência De cada um De nós Terá O seu Ocaso Ou seja Terá o seu Pôr de sol Por isso Enquanto é dia Enquanto é dia Ou seja Enquanto existimos Enquanto estamos Na nossa existência Nós temos Constantes motivos Para louvar Ao Senhor Nosso Deus E naturalmente O ocaso Da nossa vida Certamente Virá Mas quando Vier este ocaso Nós temos Certeza De uma coisa Temos certeza De que nós Estaremos Despertados Para um novo Dia E esse dia Não será um dia Tão curto Como a nossa Existência Aqui neste mundo Mas será um dia Eterno E nesse dia Eterno Estaremos ali Com o Senhor Jesus Que virá Para buscar A sua igreja Estaremos então Eternamente Com Ele Num dia Eterno De um louvor Que não será Que não terá Simplesmente Um nascer Do sol Ou um pôr De sol Mas será Um dia Eterno Risonho De sol Brilhante Da presença De Deus Eternamente Conosco O que é notável Portanto Na expressão Do salmista Quando ele diz Desde o nascimento Do sol Até ao ocaso Seja louvado O nome Do Senhor Naturalmente Você poderá Ter a oportunidade Ao longo Da sua existência De apresentar A Deus Sobejos Ou fartos Motivos De adoração De glorificação Ao Senhor Nosso Deus Naturalmente A partir de agora Pode estar certo De uma coisa E a medida Em que a sua gratidão Chegar diante de Deus Ele repetirá Sobre a sua vida Também As novas misericórdias Dele Elas se renovarão Não somente No amanhecer do dia Mas ao longo De todo o dia Não faltará Da parte de Deus Como não faltou Para o salmista A cada vitória Que Davi Alcançava Nas suas batalhas Nas suas guerras Ele tinha ali Um motivo a mais Para louvar O nome do Senhor Para cantar Louvores a Deus Para ser grato A Deus Em todas as coisas Este dia Portanto É um dia De louvor De adoração A Deus E Deus Quer receber A sua gratidão O seu louvor Pela vida Que ele te deu hoje Pelo dia Que você passou Hoje O Senhor A senhora Teve a sua experiência Certamente De saber Que a mão de Deus Não faltou Em estar Estendida Sobre a sua vida O seu lar O seu trabalho E agora Pode estar Na presença De Deus Nesse final Do dia Participando aqui Conosco Deste culto O culto De louvor E adoração Ao Senhor Nosso Deus Em poucos minutos Transmitimos aqui Esta palavra Da parte de Deus Para você entender Que não só Nesses minutos Mas daqui Para frente Deus quer tornar A sua vida Vitoriosa Suficiente Para que o seu louvor Seja constantemente Tributado a Deus Seja dedicado A Deus E a medida Em que o seu coração For grato a Deus Na verdade Essa gratidão Vai se perpetuar Também na sua vida Em termos de bênçãos Da parte do Senhor Porque o Senhor Jesus Quando ele veio ao mundo Para salvar o homem Ele veio Para manifestar ali A presença de Deus Na vida do homem Desde o nascimento dele Ou seja O nascimento do dia Até o ocaso dele Ou seja O pôr do sol Do dia de cada um Que Deus então Possa abençoar grandemente E te levar agora Com esta palavra A tomar uma decisão Diante de Deus E a partir de agora Ser grato a ele Por uma grande salvação Que ele tem Para nós Na pessoa Do seu filho amado O nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Assim Encerramos aqui Desejando a sua vida O seu lar A sua família A paz do Senhor Jesus Desejando a sua família Aleluia Muitas vozes de anjos Exaltam o nome Do Cordeiro vivo Jesus Aqui em um dia Na amada cruz Morreu como prova de amor E só Ele é digno De todo louvor Glória, glória Glória, glória Glória ao Reino Glória, glória Glória, glória Glória ao Salvador Glória, glória Nós também estaremos Nas lindas mansões Louvando pra sempre ao Senhor E com muita alegria E com grande alegria Veremos Jesus Que dia tão lindo Será Isso Ele é digno de todo o louvor Glória, 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 glória Glória ao Reino em todo Glória, 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 glória Glória ao Salvador Glória ao Salvador Te louvamos, ó Pai, Te glorificamos Porque Tu és maravilhoso Senhor, porque viver aos Teus pés Nos traz tantas experiências gloriosas Tantas vitórias Senhor, certamente as lutas elas vêm Mas não as enfrentamos sozinhos Sem esperança Senhor, quando as enfrentamos O fazemos, Senhor, com a Tua mão de poder estendida sobre nós Isso é maravilhoso Isso nos alegra, nos dá forças Para vivermos, Senhor, tudo aquilo que precisamos viver Senhor, e no mais alcançarmos a vitória maior A salvação em Cristo Jesus Te adoramos por este culto Pela oportunidade que nos dás De cantar louvores ao Teu nome Pedimos, Senhor, que Tu o recebas no Teu trono de graça Senhor, e que Tu estejas abençoando Cada pessoa que participou desse culto Dando, Senhor, um final de tarde Uma noite em paz Guardados por Ti Senhor, e sendo vitoriosos Na Tua presença Assim pedimos, abençoa a todos E em Teu nome dizemos Que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus, o nosso eterno Pai As doces, santas e ternas Consolações do Espírito Santo Repousem sobre todos e sobre todo o povo de Deus Desde agora e para sempre Amém Louvado seja o nome do Senhor Nós assim chegamos ao final deste culto Mas nós queremos fazer um convite para você Amanhã, às 17 horas e 30 minutos Estaremos de volta Com mais um momento de cultuar ao Senhor O culto diário Ele é como o alimento espiritual diário Nós precisamos nos alimentar todos os dias O culto é também um alimento para a nossa alma E você tem a oportunidade de participar conosco Todos os dias de um breve culto de louvor ao Senhor Neste horário, aqui pela Rede TV Mas eu quero te lembrar também Que você pode ter acesso a muitos outros conteúdos Uma quantidade notável de conteúdos que estão disponíveis No canal do Youtube da Igreja Cristã Maranata Você pode acessar o nosso canal O endereço está na tela Você pode apontar a câmera do seu celular também para esse QR Code E o seu celular vai abrir o nosso canal Lá tem conteúdo para crianças, intermediários, adolescentes Para pais Conteúdo até para pessoas que lidam no dia a dia na família Com pessoas, com filhos ou com parentes Com necessidades especiais Nós temos toda sorte de conteúdos lá E o Senhor vai te abençoar muito E assim estamos chegando ao final desta edição Da programação da Igreja Cristã Maranata Aqui pela Rede TV Aguardamos você amanhã para mais uma experiência Deus abençoe a todos Maranata, o Senhor Jesus vem! Maranata, o Senhor Jesus vem!